Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Quer Saber? No vídeo de hoje vocês verão o antes e depois da seleção das 10 maiores atrizes da TV brasileira. Mas antes, peço seu apoio deixando seu like, se inscrevendo no canal, assim o YouTube vai ver que o vídeo é bom e vai recomendar para mais pessoas e consequentemente faz crescer o canal e me motiva a trazer mais conteúdo top para vocês. Vamos começar com Adriana Esteves. A atriz, nascida no Rio de Janeiro, nasceu em 15 de dezembro de 1969. Começou sua carreira na televisão. Adriana trilhou na carreira quando fez o papel de Carminha em Avenida Brasil. Alice Braga. A atriz nasceu no Rio de Janeiro em 15 de abril de 1983. Começou sua carreira ainda adolescente. Sua primeira atuação foi a 19 anos. Alice fez mais sucesso no exterior atuando em vários filmes roliudianos como Eu Sou a Lenda em 2007 e A Cabana em 2017. Bruna Marquezine. A atriz, nascida no Rio de Janeiro em 4 de agosto de 1995, Bruna começou sua carreira ainda criança, fazendo comerciais e vídeos com a apresentadora Xuxa. Seu papel de destaque foi na novela Mulheres Apaixonadas, em 2003, em que viveu Salete. Camila Pitanga. A atriz nasceu no Rio de Janeiro em 14 de junho de 1977. Vinda de uma família de artistas, Camila com apenas 6 anos de idade já figurava em filmes e com 11 anos já era assistente de palco de apresentadora Angélica. Na televisão, a atriz estreou aos 16 anos de idade na minissérie Sex Ator. Carolina Dickman. Nascida no Rio de Janeiro em 16 de setembro de 1978. A atriz, assim como outras, começou sua carreira como modelo. E aos 15 anos de idade, Carolina passou no teste para atuar na minissérie Sex Ator no papel de Claudinha. No entanto, seu papel mais famoso foi em Elastos de Família no ano de 2000. Cláudia Arraia. A atriz paulista nasceu em 23 de dezembro de 1966. A atriz, quando adolescente, iniciou sua carreira de bailarina. Sua primeira aparição na TV foi no programa Viva o Gordo contra Senão com Jô Soares. A atriz tinha apenas 17 anos. Ao longo desses 30 anos, Cláudia se consolidou, sendo uma das principais atrizes brasileiras e do teatro. Atualmente, a atriz está grávida de seu terceiro filho. Fernanda Lima. Nasce em Porto Alegre em 25 de junho de 1977. A atriz iniciou sua carreira como modelo. Logo em seguida, foi apresentadora de televisão, na extinta MTV, com apenas 22 aninhos. A atriz fez algumas novelas, mas o seu grande foco foi ser apresentadora de TV. Através de seus trabalhos como apresentadora, Fernanda ficou conhecida internacionalmente. Fernanda Torres. Assim como Camila Pitanga, a atriz também nasceu rodeada de artistas na família. Seu nascimento foi em 15 de setembro de 1965, no Rio de Janeiro. A sua mãe, Fernanda Montenegro, é uma das grandes atrizes brasileiras mais importantes de todos os tempos. Aos 13 anos, a atriz começou a vida nos palcos e, posteriormente, iniciou na televisão aos 13 anos. Fernanda Montenegro. Nascida em casa, no Rio de Janeiro, em 16 de outubro de 1929, deu início à sua carreira como locutora de rádios, aos 15 anos de idade. Nessa época, que foi no início da década de 1940, ainda não existia televisão. Depois de um longo tempo trabalhando como locutora, Fernanda fez seu primeiro papel de destaque na TV em 1954. Giovanna Antonelli. A atriz carioca nasceu no dia 18 de março de 1976, quando tinha apenas 15 anos, começou a trabalhar no programa Clube da Criança, onde foi assistente de palco de Angélica. Se você gostou do vídeo e não quer perder nenhuma novidade, não perca tempo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!